A milhares de anos, uma grande guerra foi travada entre deuses, mas tomou uma proporção tão grande que envolveu todos os panteões. De um lado, os deuses que lutavam para defender os seres humanos, e do outro, os deuses que só pensavam em poder. Milhares de anos se passaram e a grande guerra parecia não ter fim, até que o lado da luz resolveu agir. Realizaram uma magia que petrificou seus inimigos, e a única coisa capaz de quebrar esse feitiço era um simples talismã. Depois, uniram suas melhores qualidades e criaram um menino para ser o guardião da paz. A grande guerra teve uma pausa de milhares de anos, e a chave que os mantém aprisionado foi entregue ao seu guardião. Que foi escondido no mundo dos humanos para tentar dar um fim nessa grande guerra. A grande guerra teve um nível que prensa em seus amigos, e a chave que oのは muita coisa estamos passando. A grande guerra teve um amor de Deus. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.